Olá, que tal? Salve, salve, simpatia. Boa tarde, estimados da comunidade. Podes crer amizade. É noje. Graças a Deus, de novo, noje. Olha, eu tenho babado com esse inverno divino e maravilhoso que estamos desfrutando, com a natureza dando um banho. É sol, é lua, é neblina, é festa ao ar livre, é tudo de bom e de bonito. E ontem à noite, com aquela lua, não foi diferente. Como vamos mostrar agora, rapidamente, nas imagens do Daniel Marcondes de Matos. É, cena de cinema, né? Nosso inverno está assim, abençoado, tanto na terra como no céu e no mar. Foi na tela aí, amarelo. Boa noite, Cacau, tudo bom, meu querido? Ô, Cacau, coloca na tela do amarelo para nós aí, ó. Pescadores aqui do bairro João Paulo Pescando, fazendo a pescaria de camarão branco. Na praia de fora, Beramar Norte de Florianópolis, pescador Liozés e Aguinaldo. Aqui, são aqui da nossa Associação de Pescadores. Aqui, quem está falando é a Silvani, que é o amigo aqui, presidente do conselho da Associação de Pescadores do bairro João Paulo. Abraço, querido! Joga esse camarão pra cá, amigo. Camarão à milanesa. Ai, ai, ai. Falando em ai, ai, ai. Ai, que delícia de ilha. Título de um livro do jornalista Raul Caldas Filho. Ótima figura, inteligente, bom papo, conhecedor dos costumes e o último boêmio diurno da cidade, que foi muito feliz na escolha desse nome para um dos seus livros. Ai, que delícia de ilha, sim! Fim do mistério. Garopaba já pode dormir em paz. O serviço secreto do cacau acaba de descobrir com o pessoal de Paulo Lopes que a estranha luz no céu de Garopaba que mostramos na semana passada nada mais era do que um balão de São João retardado. Portanto, uma preocupação a menos para quem estava sentindo medo de dormir e ser raptado por um extraterrestre. E segue o baile, Garopaba. Ainda não vai ser desta vez, tá? Um perigo. Ainda vão atropelar algum Bocaílver do manual de calçadas da prefeitura? Eu peguei o seguinte. O estacionamento de patinetes e bicicletas deve ser feito na faixa de serviço junto ao meio-fio, entre as vagas de estacionamento, conforme imagens que estamos vendo, para não atrapalhar o embarque nos automóveis. O passeio junto à fachada das edificações deve ser mantido livre de obstáculos, segundo o decreto número 20.103 de 2019. E, obviamente, ali na Bocaílva e aqui em muitos lugares da cidade, ele não está sendo cumprido. Nem todos cantam o nosso hino. Parabéns, Criciúma! Parabéns, Criciúma! Nosso único representante na elite do futebol brasileiro, lutando com muitos grandes clubes ao seu lado para ficar onde está. Se depender de nós, catarinenses, o Criciúma fica. Aliás, se o campeonato terminasse hoje, ficaria. E assim será até o fim em dezembro, se Deus quiser. Força, Tigre! Sara Stanislau, a menina da Lagoa da Conceição, que tem mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais, depois de levar o pai e os irmãos para morar com ela na Avenida Beira Mar Norte, agora está levando eles para andar na sua nova galocha. Põe na tela aí, amarelo! E aí, amarelo! Mais um sonho sendo realizado. Agora, vê se convida o velhinho para dar uma banda nesse brinquedinho novo, né, amiga? Quem sabe vê a lua cheia na praia mole com a capota baixa? Fica a sugestão. Bora para o Morro do Mocotó, que o MC THR está por lá querendo entender as minas. Eu não entendo porquê, reclama pra mim, sempre na revolta a história é assim, e ainda manda suas amigas atrás de mim. Cansei de ser bom, agora eu sou ruim, e tu já sabe do final, quer te tacar o pau. Vem fazendo essas coisas que é sobrenatural, mas ela é fora do normal. É, todo mundo tem os seus problemas, né? Até os compositores. Como tem dito aqui, cada um com seus problemas. E depois de Copenhagen, capital da Dinamarca, vamos conhecer o estilo da nova geração de Paris, capital da França. Põe na tela amarelo. Tchau, tchau. Prestou bem a atenção? Tudo muito largo, confortável e fora da ordem. O negócio é se sentir bem e chocar. Para muitas pessoas, os telefones se tornaram uma parte tão importante da vida que são usados no café da manhã, no almoço e no jantar. E até na sala de aula. Essa jovem senhora encontrou uma saída na sua família, onde a situação começava a sair de controle. Telefones infantis são simples, sim, sim. Os filhos do blogueiro vivem sem celular. Parece-me que minha tarefa como mãe é ensinar meus filhos a viver e não lhe comprar um telefone quando crescer. Eu acho que é uma briga perdida. Mas o recado foi dado. E para terminar, o butiá é um pequeno coco muito comum no litoral catarinense e muito bom para misturar com uma cachaçinha. O pai do Lico de Imbituba fazia uma que era espetacular. E agora no Campeche, até os papagaios aprenderam a saborear o coquinho. Hotel Natu, do Toninho. Avenida Pequeno Príncipe. Árvores frutíferas, muita gente não imagina o bem que fazem. E nossa ilha ainda nos permite. Daí a necessidade de se preservar a natureza. Custe o que custar. Minha parte terminou. O BG continua com outras atrações. Bye, bye, shalom e ademã. Com vocês, o modelo Rafael Felipe. Obrigado, Cacau. Paulo Zulu, te cuida. Um abraço, Cacau. Até amanhã, se Deus quiser.